Olá, queridinhos! Gente, queridinhos, top das galáxias, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, eu resolvi que hoje nós faremos outro vídeo daquele que eu fiz 24 horas comendo apenas o que tem na geladeira. Vocês entenderam, né? 24 horas comendo apenas o que tem na geladeira, eu falei meio embora. Mas enfim, vocês amaram o último vídeo que eu fiz, que inclusive foi uma leitora que indicou pra eu gravar e vocês amaram real. Então hoje eu vou fazer de novo, porque motivos de faz tempo que eu não faço supermercado. Eu só comprei umas coisas no ano novo e umas besteirinhas esses dias aí, mas nem tudo foi tipo coisa de geladeira. Então eu vou fazer só na geladeira, com coisas da geladeira. Espero que vocês gostem. Então vamos começar, está na hora do café da manhã. Então let's come, eu vou mostrar primeiro tudo que tem na geladeira. E aí no decorrer do dia eu mostro quais são as refeições que eu farei com esses itens. Bora ver como é que vai ser esse, né? Porque o legal é que sempre muda, porque as cores da geladeira vai mudando também, né? Então bora lá. Mas antes de continuar, um pequeno detalhe. Se você não gosta de vídeos de 24 horas, se você não gosta de vídeos estilo vlog, esse vídeo é de 24 horas e é estilo vlog. Então você pode ir aqui no canal, procurar outros vídeos pra assistir. Porque, né, a gente só assiste o que a gente gosta. Então eu tô avisando pra no final, ninguém me comentar. Ai, você tá querendo ficar de ordem, não vai? Esse vídeo tá longo, ai, né, vlog? Tô avisando, amiga. Que avisa meio que o é, então depois não vai falar, tá bom? Então se você não gosta, é só não assistir. E quem gosta, bora continuar. Então eu vou mostrar pra vocês tudo, tudo, tudo que temos na geladeira. Eu vou começar pelo congelador. Na verdade ele tem muita coisa. Eu viajei e meio que tipo, tem muita coisa, né? Então a gente não comeu muito, mas, ó, temos aqui frango, pão de queijo, essas verduras aqui. Aí aqui tem um macarrão de comida congelada. Aqui tem aquele skibi que eu mostrei pra vocês no vídeo, acho que eu vou comer ele também hoje. Sorvete, coxinha. Vixe, como tá cheio. Morango congelado. Estrogonofe de frango. Aí tem batata, molho, esfirra de carne, frango temperado, carne, marmita congelada, carne, peixe, sorvete. Aí aqui do lado tem frango, bisteca, pão de queijo, ervilha e uma pouca pra fazer suco. Aí na parte de baixo. Aí aqui tem, nessa gaveta, tem bacon, calabresa, esse negócio aqui, porque eu esqueci o nome. Wrap 10. Can'tis, iogurte desnatado, iogurte normal, presunto, queijo e champignon, né? Limão, gengibre, queijo. Aqui tem um bolo do ano novo. Suco, doce, leite, manteiga, mais doces lá atrás. Aí aqui temos massa fresca, nhoque, tempero, massa de pastel, tapioca, uva, passa, bolo, manteiga. Aí lá atrás tem o que é isso aqui? Ah, é um arroz que sobrou de um restaurante e eu trouxe. Será que ainda prestem? Ó, arroz agrícola. Aí tem o resto de um sanduíche, ovos, suco de caju, não acho que tá refrigerante, acho que isso aqui é um champanhe, iogurte, cenoura baby, manteiga. Aí ali atrás tem docinhos do ano novo, ó. Vixe como tá recheada, minha gente. Só não tem mesmo é fruto, essas coisas, mas tem até um alfacezinho aqui. E laranja, tem duas, uns pedaços de... Esse lixo acho que nem presta mais, né? Esse brócolis. Cebola, pepino, berinjela e esse pedaço ali de... Porque eu esqueci o nome. Pimentão, né? Enfim, o que é que eu vou tomar de café da manhã? Ah, aqui também tem nescau na porta, ó. Tem essas coisas. Molhos, enfim. Tá até recheado, né? E eu acho que eu vou comer esse sanduíche. E vou beber um nescauzinho desse. Então bora lá. Porque esse não vai estragar, ninguém mais coma aqui em casa. Eu tô sozinha, vocês sabem, né? Então vamos lá. Aí, mais tarde a gente vai ver o que é que eu vou fazer. Eu não vou fazer comida óbvia pro almoço, porque fica muito fácil. Acho que eu vou deixar essas outras comidas pra gravar. Eu tô 24 horas de comida congelada, porque tem muita. Então, provavelmente, eu vou fazer outro tipo de comida agora no almoço. Af, não segura não. Vou fazer outro tipo de comida pra ser mais justo, né? Não ser tão fácil. Então vamos lá. Vou comer só o sanduíche pra não estragar com esse nescau agora. Aquela que não perde uma oportunidade e que quer fazer mesa posta agora. Botei o sanduíche aqui num pratinho com os talheres e o nescauzinho. Olha, minha gente, dá até vontade de comer, né? Olha quem é que tá aqui hoje. Bota a cabeça aí, mãe. Oi, minha gente. E dormi com ela hoje, né? Que eu não posso, né? Eu amo. Manhã, tem um canal também. Pra quem não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo. O nome do canal é Cadê Manhã? Minha gente, vocês vão rir tanto. Eu sou louca, minha gente. Eu sou doidinha. Viu? Vocês vão rir tanto com minhas coisas, minha gente. Viu? Se inscreveu no meu canal e dê um joinha. Manhã levantou, já fiz café pra ela. Comer o cuscuz. E ela levantou e foi cedo pra lavar roupa. Minhas roupas lá da minha casa. Não sei se tá carregando ou não. Tá com problema se tá carregando ou não. Terminei meu café da manhã e hoje eu vou voltar com o meu devocional. Já tô aqui com minhas coisinhas, então let's go. Eu tenho que focar mais nessa área. Esse ano é uma das minhas metas. Falando nisso, me contem se vocês querem vídeo de metas. Eu posso gravar um falando se eu cumpri algum acordo do ano passado. O que foi que faltou, essas coisas. E conto quais são os planos pra esse ano. Então me conta aqui, tá bom? Tchau. Já que eu voltei a fazer meu devocional hoje, né? Na verdade é o primeiro desse ano. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a reflexão de hoje. Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês têm algum fardo? Vocês estão passando por algum problema? Alguma dificuldade? Estão ansiosas por algum motivo? Sempre no novo ano a gente cria expectativas, mas a gente nem sabe se a gente vai cumprir. A gente não sabe nem se cumpriu tudo no ano passado. Então sua carga, seu fardo pode ser em qualquer relação da sua vida. Em qualquer setor da sua vida. E hoje eu quero te dizer, amiga, que a gente não precisa carregar esse fardo. No versículo que eu li hoje foi em Mateus, capítulo 11, do versículo 25 a 30. Que é uma passagem bíblica que fala que Jesus, ele está ali pra carregar o nosso fardo. Porque, deixa eu ler pra vocês. Ou seja, às vezes a gente fica sobrecarregado, fica preocupado, fica ansioso por muitas coisas da vida. Viver não é fácil, estar no mundo não é fácil. A gente, principalmente depois de adulto, a gente tem vários problemas. Seja no relacionamento, seja por falta de dinheiro, seja por dinheiro demais que a pessoa acaba não sabendo administrar. Ou gastando de forma errada. Enfim, seja com amizades, com seus pais, com seus filhos. Podem ser diversos assuntos. Algum problema no trabalho, sei lá, ou você não está se dando bem com alguém. Então hoje eu quero te dizer, amiga, que relaxa. Você pode tirar o peso do seu corpo, tirar o peso da sua cabeça, do seu coração. E colocar em Jesus, porque ele está ali pra nos dar suporte, pra nos cuidar, pra nos acalentar. Porque ele é pai, o que é que o pai faz? O pai cuida e protege seus filhos. Só que pra você fazer isso, você precisa orar. Você precisa transferir essa carga em oração pra Jesus. E a partir do momento que você confiar, entregar nas mãos dele, pode ter certeza que tudo vai começar a dar certo. Tudo vai se encaminhar pra que você seja feliz. Porque Jesus, ele não quer infelicidade pra nenhum dos filhos dele. Deus, ele não criou a gente pra ser infeliz. Claro que no mundo, nós vamos ter dificuldades. Onde é que na Bíblia fala que não tem? Vocês já leram a Bíblia? Vocês já viram que as melhores, os melhores, tipo assim, as pessoas mais santas, não as melhores. As pessoas mais santas da Bíblia sofreram, foram perseguidas porque falavam de Jesus. Passaram por dificuldades. Uma das coisas que a gente acha é que se a gente tiver Jesus no coração, Deus na nossa vida, a gente não vai passar por problemas. Mas não, gente, a gente vai passar. A diferença é que a gente passa confiando, porque isso tudo vai ficar. Nada disso aqui vai. O que vai é o nosso, tipo assim, a gente ficar com Deus e as nossas boas ações. Que vão valer no final das contas. Não é o que a gente faz que fica, não é coisa terrena, sabe? Então, que a gente, nesse ano, que a gente possa aprender a saber que a gente tem Jesus ao nosso lado. Que nós não estamos sós. Que nós não precisamos sofrer assim, sabe? Que a gente possa entregar nas mãos do Senhor a nossa vida. Que a gente possa confiar verdadeiramente nele. Porque a partir do momento que você fizer isso, tudo se tornará mais leve. Se tornará, tipo assim, irrelevante. Porque você sabe que no final das contas, o que está acontecendo é da vontade de Deus, sabe? Então, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, a gente fica em paz, porque a gente sabe que está na mão dEle. Então, Deus quer o melhor para a gente. Mesmo passando pelas dificuldades, no final das contas, a gente vai perceber que era o melhor acontecer. Então, ora, assim, pede a Deus para que tudo dê certo. Entrega a Ele seus problemas, suas dificuldades. Pede para que Ele resolva. O Senhor sabe todas as coisas, nós sabemos. Porém, Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente se comunique, Ele quer ter intimidade com a gente. Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele de filhos perante um pai. Então, gente, se você está passando por algum problema, hoje eu quero te dizer, amiga, que você não está só. Tem pessoas que te amam, tem Jesus que está ali todo o tempo, 24 horas, 7 dias por semana com você. Então, confia, tem fé, ora, busca a Deus cada vez mais, que eu tenho certeza que você vai se sentir muito aliviada e que você vai ver as coisas começando a se encaixar na sua vida. As soluções vão começar a aparecer, sabe? Porque Deus usa ferramentas, Ele usa outras pessoas. Independente do que você está passando, Ele vai te confortar. Então, era isso que eu queria falar com vocês, essa reflexão. Eu sei que essa palavra pode atingir o coração de várias pessoas e eu quero saber o que é que vocês acham desse tipo de reflexão, porque eu posso voltar a fazer alguns vídeos. Então, é isso, gente. Deus abençoe agora. Eu vou me preparar que eu vou descer na rua para comprar umas coisas e volto já já para fazer o almoço. Então, é isso. Deus te ama e eu também. É o novo. Coloquei essa roupinha aqui para eu sair para centro. Ó, está uma roupa bem verão. Isso aqui é um short que eu comprei quando eu fui para Orlando há, sei lá, quatro anos atrás. Cinco é da Victoria's Secret. Ele é muito fofo, eu adoro ele. Ele já ficou mais apertado, já ficou folgado, ó. Graças a Deus. E eu montei esse lookinho. Ui, pera, deixa eu ajeitar a bolsa. Ela é personalizada com minhas iniciais. Olha que bonitinha. Aí eu estou indo numa gráfica, comprar o material escolado de Ita, desse ano. E vou também resolver umas coisas lá do escritório. Então, let's go, né? Gente, cheguei aqui na gráfica. Eu vou olhar as coisas para Ita já. Já separei tudo o que eu preciso para Ita e agora eu estou olhando os caderninhos para mim. Para eu, um, fazer de caixa e o outro, fazer o meu planner mesmo. Aí tem uns aqui tão lindos. Olha. Não é bonitinho, né, gente? Tem outros modelos. Olha esse rosinha. Maravilhoso, né? Então eu vou ver uma aqui e mostro para vocês quando eu chegar em casa em um outro vídeo. É provavelmente material 2019. Mas em casa é uma além do que a outra. Vocês nem têm noção. Eu vou mostrar Ita a mochila. Depois vocês vão ver tudo no vídeo que eu vou gravar de material. Mas eu vou ver a reação dele, que ele adora os meninos. Filho. A mochila da escola. Você gostou? Minion. 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 Tá lindo? Minion. Minion, filho. Minion. Minion. Você gostou? Hein? Gostou? Gostou? Que lindo. Minion. 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 Tá lindo, né? Minion. Banan. Minion. Banan. Eita. Caiu. Eita. Banan. Banan. Cheguei em casa. Vocês viram lá. Eu gostei a mochila para Ita. E gente, está um pouquinho tarde. Eu não sei o que é que eu vou almoçar. Não faço bem Eu acho que eu vou lavar e só faço Comer com a cenourinha Enfim, vou pensar aqui Alguma coisa pra fazer e mostrar pra vocês Já já Eu acho que eu vou lavar e só Resultado do almoço de hoje Eu acho que essa alface aqui é alface americana Não sei a diferença Aí esquentei um pouquinho daquele arroz que sobrou Que eu trouxe de um restaurante Fiz um omelete com um pouquinho de queijo e dois ovos E cenourinha baby Aí coloquei um pouquinho de suco de laranja Daquele de caixinha E eu vou usar o molho que também tava na geladeira Pra temperar essa saladinha verde Ficou até bonito, não foi, meu povo? Aí de arroz eu só coloquei quatro colheres Pra ficar mais balanceada a comida E aí, aprovada? Me contem Pronto, hora de almoçar Aí eu vou aproveitar e assistir um seriado Pra otimizar o tempo O que eu tenho que almoçar Vem, tem que trabalhar, né? Então eu vou comer Terminei de almoçar Agora eu vou descansar uma horinha Aí depois eu vou editar vídeo E gravar mais vídeos É nóis Bora Como eu falei pra vocês Eu tô tentando manter a casa o mais organizada possível Então eu já vou lavar a loucinha Já passei um pano aqui por cima Já tá tudo mais limpinho E depois eu vou limpar meu quarto Tenho que varrer E limpar os móveis Porque tá empoeiradinho Mas tá organizado Só tem que fazer esse tapa assim, sabe? Então eu vou lavar a louça Acabei de tomar banho Eu fiz duas trancinhas Só pra dar uma ajeitada no cabelo Porque o cabelo tá natural Eu lavei firra trança Eu achei ele úmido Aí agora eu vou lanchar Esse iogurte aqui É um dos meus favoritos Eu achei ele mais assim Mais naturalzinho do que os outros Mas eu sei que nessas corras tudo também não Aí eu vou tomar ele É cenoura, mel e laranja É muito gostoso Eu adoro Gente, eu já fiz várias coisas Depois que eu apareci pra vocês É... Já editei, já gravei Um monte de coisa E agora tá na hora da janta Porém, eu não tô com muita fome Então, lembra daqueles morangos Que estão congelados aqui Eu vou ver se eu faço um smoothie Com leite Porque tem leite na geladeira E não vai dar super certo Vou pegar aqui Os morangos E vou pegar O leite Fica super grossinho Tem gente que coloca leite cansado Outras coisas Eu provei aqui Mesmo sem doce Não tá muito azedo Tipo, de morrer Dá pra tomar tranquilo Sabe? E é saudável Né? Ó E é bom Porque é líquido A iberi Que não incha tanto Então esse vai ser Meu jantar hoje Tá azedo Mas não tá muito Acho que os morangos Não estavam tão azedos Tomei a minha Vitamina Uma smoothie Já estamos nos preparando Pra dormir E amanhã Eu volto Com café da maia Então daqui a pouco Eu venho Voltei Já lavei o rosto E escovei o dente Minha gente Eu tô achando Essa partinha aqui Da boca Escurecida Eu não sei de que é Porque eu tô usando Esse creme Que eu Minha dermato passou Mas olha Alguém sabe Eu vou marcar Já já Uma consulta com ela Pra saber o que é isso Porque eu morro de medo De manchar a minha pele Enfim Vamos tomar café da manhã Com as roteiras de geladeira Eu acho que eu já vou comer Com os cusco Não Tá pior que com o ovo Né? Então eu vou fazer aqui Aí nós finalizamos O nosso vídeo E recomendo 24 horas Com itens da geladeira Eu vou cortar essa laranja também Tá na geladeira Pra comer com frutinha E sobrou o suco de ontem O smoothie Que virou suco Porque na hora que você faz Ele fica bem grosso Mas depois ele fica mais molinho Se bem que não tá tão mola assim não Eu vou botar num copo E eu vou botar ali E mostrar pra vocês Tudo prontinho Parece que alguém tá viciado Em mesa posta Não é mesmo? Minha gente Eu tô nojo Eu não posso comer Que eu quero montar a mesinha Ai eu tô toda doida de casa Nesse ano né? Adoro Olha como tá bonitinho E vocês viram que eu usei Esse prato ontem também né? Nas outras refeições Do mês de tabelas Eu tô presenteando Talha é novo Mais colorido Mas por enquanto Na Ruzo que tem Realmente o que faz diferença É o O suco lá O jogo americano Ai hoje Eu vou botar a frutinha ali E tudo transparente Aí tudo tá casando né? Olha que orgulho Vou terminar meu café da manhã E eu vou falando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Ele é o segundo do canal Se você não viu o primeiro Eu vou deixar o link aqui embaixo E também no izinho Aqui Pra vocês E é isso amores Comenta aqui Dizendo quais são os próximos vídeos Que vocês querem ver Eu tenho um amor muito grande Por vídeos de 24 horas Então nós vamos continuar tendo No canal Pelo menos um na semana Então espero que Quem goste Goste Quem não goste Tipo assim Não reclame né? Porque É um vídeo Eu acho muito legal Até porque eu não posto só comendo Porque eu achei engraçado Gravar um vídeo Tipo 24 horas Não sei o que A pessoa só aparece comendo Nas refeições Eu acho sem graça Por isso que eu gravo Um pouquinho a mais Então é isso Se inscreve no canal Se for nova Seja muito bem-vinda Se for nova Amiga E é isso Super beijo Fim com Deus Até a próxima Bye E se você assistiu Se você assistiu o vídeo Até aqui Vai lá no Instagram E comenta na última foto Hashtag Vindo do Youtube E me segue Que eu vou Estalquear vocês Tá bom? Alguns de vocês Dá coraçãozinho No comentário E tudo Beijo Tchau Fui Tchau 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 Tchau